Sabe que dia é hoje? Tô feliz, né? Dia de perguntas e respostas e eu tô feliz porque tem muita dúvida a gente teve até dificuldade aqui em escolher essas perguntas e eu venho agora respondê-las Bora lá! Vamos começar com a Daniela Daniela, Daniela Paladini Márcio, poderia fazer um vídeo falando sobre pular corda? A gente já fez um vídeo aqui, se você procurar aí no nosso histórico tem um vídeo só sobre pular corda mas eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto Pular corda, é você queima muito a caloria é uma atividade que fortalece muitos membros inferiores, pernas bumbum e outra coisa, se você tem a técnica de pular corda o impacto ele é pequeno, tá? Então invista nessa atividade, é uma atividade legal, é uma atividade que você pode fazer até um trabalho intervalado de pular 40 segundos com bastante velocidade aí você anda durante um minuto volta, pula mais 40 segundos eu gosto muito do treino de pular corda você resolve em qualquer lugar dentro da sua casa, eu sou fã Bárbara Esmorfete, olha que bonitinha a Thala adora os seus vídeos, parabéns bom, eu sempre fiz bastante exercício joguei futebol, handball, trilha de bike de uns 3 anos pra cá deixei de fazer tudo por causa do trabalho que me desgasta demais fico em pé 8 horas por dia engordei um pouquinho por causa disso minha alimentação é equilibrada como posso perder a gordura sem afetar a massa magra do corpo? Bárbara voltar a fazer atividade física, né? tentar emagrecer sem fazer atividade física muito provavelmente você vai perder massa muscular junto com a gordura um jeito de você emagrecer sem perder massa muscular é ter um bom consumo de proteína e obviamente fazer algum tipo de atividade física como durante a semana você tem um dia a dia muito desgastante tente se exercitar 2, 3 vezes por semana treinos mais curtos de 20, 30 minutos e no fim de semana que você tem mais tempo aí você faz sua trilha você faz algum outro tipo de atividade vai durar ali 40, 50 minutos tá bom? Claudivania Guedes diz Márcio, bom dia olha tenho meu tempo muito corrido como todo mundo no meu caso cuido do meu pai que está acamado por isso queria que você me ajudasse me indicando exercícios mais eficazes e que não precisa ter muito tempo para executá-los forte abraço olha primeira dica tente fazer seu dia com mais movimento hoje você tem uma série de exercícios que você pode fazer em casa por exemplo suportando o peso do seu próprio corpo então você com uma cadeira você pode fazer agachamento exercício de tríceps você tem uma série desses exercícios tem aquelas cordas que chama treino em suspensão que você pendura na porta também e consegue fazer em casa sem sair de casa em 10, 15 minutos um excelente treino a gente tem um videozinho aqui que o Polite o nosso diretor aqui vai colocar o link do Fiuk o alemão dando um treino para o Fiuk e ali tem várias dicas para você fazer esse treino tá bom agora a pergunta do Gustavo boa tarde Márcio passei a tarde assistindo seus vídeos do canal bem-estar Gustavo só aí você já ganhou saúde e gostei muito das dicas e questões respondidas parabéns pelo canal obrigado atualmente ele treina musculação treino de circuito para perder peso duas atividades de força e cinco minutos de esteira seria melhor fazer todo o tempo na esteira e depois o treino de força esse treino que você está falando circuitado que eles chamam então você faz dois exercícios de musculação e depois um aeróbico e volta ele tem um alto gasto calórico minha dica é você variar duas vezes três vezes na semana faça esse treino e outras duas vezes faça diferente faça toda a parte aeróbica primeiro e depois toda a musculação você vai dar estímulos diferentes a vantagem de você concentrar o aeróbico todo numa parte é que você melhora a sua condição cardiovascular e quando você vai fazer musculação você também melhora um pouco a resposta do ganho de massa muscular então a dica é varie os estímulos tá bom Gustavo? valeu pela audiência no canal hoje foi bacana muita pergunta bacana pessoal elogiando pessoal com dúvida bom você já sabe é se inscrever no canal é deixar os comentários eu venho aqui toda segunda toda quinta para responder com o maior prazer sete e meia da manhã não se esqueça canal bem estar e se inscrever no canal 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 e se inscrever no canal